Bom, agradecer primeiramente a Deus, minha convivência do ministro, pela saúde dele, nosso amigo Ravá, que passou os dias abarcado para cuidar da saúde. Muito bom, velho, eu tenho que ir de volta. Senhor Presidente, na segunda-feira, dia 24, eu tenho que ir de volta, eu tenho que ir de volta, eu tenho que ir de volta, depois do sepultamento, eu fiz questão de descer do bairro, em uma partir da hora, a pele. E pude sentir na pele o que eu disse a mão de aquela localidade center, com a foto de luminosidade. Quando eu desci, já estava começando a início da noite, e, muito desculpo, não tem um ponto de luz. E isso já foi cobrado aqui nessa casa pela maioria dos aviadores. E nada foi feito até então. Venho aqui fazer um apelo ao nosso prefeito, para que tome alguma providência. Outro ponto, venho aqui falar sobre o requerimento que fiz em parceria com a regula da Rita, referente às cobranças do dito kit robótico. E como podemos ver, uma matéria do dia 19 de julho, do site JG Notícias, de fato, o kit foi comprado, adquirido pela prefeitura. Mas, até então, esse requerimento não tivemos resposta. Gostaria de reenterar, gostaria de contar a senhata, reenterar esse requerimento. Se não me engano, é o 1.12, 2023, 0.13. Outro ponto que vem a citar também, a questão que a vereadora Márcia levantou, do pediatra, eu me recordo que, quando a gente fez as imedias positivas, a parte minha da saúde, eu definei para que fosse feito uma sala para esse tipo de atendimento. Esse tipo de atendimento com o neuroinfantil, o pediatra, né? E, começando com a médica, ela falou que só poderia fazer esse atendimento com lugar especial, voltado às crianças, com temática, com brinquedo, com isso. Outra coisa, senhor presidente, gostaria que o prefeito me respondesse, que eu venho sendo muito cobrado, referente ao agressário da cidade, de agosto de agosto, se vai ter ou não, fecha na cidade. Entendo que o momento não é muito oportuno, por conta das fortes chuvas, e tivemos em nossa cidade, muita gente foi afetada, mas, se caso tiver comissões, possível que seja afeta, que faça, não sou contra. Tenho um vídeo também, não quero que ninguém entenda mal, a prioridade das pessoas que foram afetadas pela feira. Mas, enfim, já veio muitos comerciantes me perguntar se vai ter ou não afeta. Seria muito bom elevado se o prefeito sempre amasse. Não, vai ter... É uma parte da lei, vou ser uma parte. Eu queria agradecer que me traz à tona uma conversa muito importante ao município, quando o senhor disse que o que nós, diferente, que não é diferente das outras festas, como aconteceu no São João, nós não temos conhecimento nenhum. Nós somos aqui vereadores, fiscalizadores e legisladores. Mas, em contrapartida, somos moradores e somos aqueles que mais têm contato com a população. E isso é uma pergunta que o senhor traz aqui, e eu posso, assim, com ênfase, posso até fazer a pergunta aqui ao presidente, se ele tem conhecimento, mas eu acho que a grande maioria dos vereadores, mais uma vez, não tem conhecimento de evento nenhum do município. E isso, para mim, é uma insatisfação, vereador. Eu queria aqui parabenizar a vossa senhoria em dizer que sou a favor, pois o município do Joaquim Gomes, que todos conhecem, já passou por várias e várias enxergues nesse município. Várias e várias. E nenhuma proibiu que se fosse manifestado o aniversário do município. Não me lembro do dia que teve, que não teve, a doceio da Covid, salvo me engano, no ano da Covid, foi proibido o decreto federal. Mas, como o senhor toca no assunto, e traz essa casa, que a prioridade, sim, e sempre será os que foram atingidos pela chuva, aqueles que mais necessitam, mas eu queria lembrar o senhor que o governo federal já liberou situação financeira para o povo da Enxete, para aqueles que foram afetados. Tenho certeza que o município já foi feito o levantamento. Várias e várias reportagens sobre esse evento já foram ditas no meio de comunicação. e tenho certeza que o dinheiro para essas pessoas vai, sim, depender da prefeitura, que tem o seu corpo administrativo para conduzir essa situação, mas não vejo, não vejo, e se eu estiver errado, sou aqui muito homem para pedir desculpa a todos que estão errados, não vejo motivo por não se comemorar o aniversário da cidade. Isso é que eu penso. Enquanto não tiver contra-prova que o orçamento não tem, não estou dizendo aqui que o prefeito contrate um avião no forró, um natanzinho, e que tem, como a lei que o presidente já colocou nessa casa, os artistas da terra que podem ser contemplados, então, eu acho de bom grado que o prefeito reveja e que se possa, sim, comemorar o aniversário da cidade, assim como no dia 24, que é o dia que se comemora o dia do Evangelho, que foi, de minha autoria, o projeto de lei nessa casa aqui, que se pode, sim, temos várias igrejas que podem fazer esse evento com o custo mínimo, não tenho interesse aqui, senhor presidente, de dizer que precisa de uma mega estrutura, sei que aqueles que falam que se fizer pequeno, fala, se fizer grande, fala, então, vamos fazer o meio tempo, vamos contemplar o Evangelho, vamos contemplar a turma jovem, e aqueles, como o senhor toca, os comerciantes que não têm emprego, que precisam de um evento como esse para arrecadar na sua, contemplar na sua alimentação e a de seu trabalho. Então, vereador, eu queria parabenizar a sua senhoria pela iniciativa e, repito, não sabemos se irá haver evento ou não. Muito obrigado. Eu chego com o prefeito essa semana e ele viajou ontem para o Brasil, mas antes de ele viajar, eu pergunto, fiz essa pergunta e disse que, até então, só não faria a festa se tivesse uma recomendação do Ministério Público nesse sentido. Contudo, como não existe essa recomendação, ele me garantiu que iria fazer a festa. Não disse quais seriam as atrações artísticas, quando voltassem de viagem, ia trabalhar nesse sentido. Então, para mim, ele falou que iria ter a festa, iria fazer a festa, porque não veio objeção para não ter. Inclusive, ele disse que o decreto emergencial só é cumprido para o Ministério Público recomendar que não haja festa, mas não tem nada até então nesse sentido. Então, até então, está mantida a festa. Só se o Ministério Público fizer algo parecido, recomendar ao município que não faça, porque se ele fizer, o Ministério Público provavelmente entrará com a ação de improbidade administrativa. Era só isso que eu tinha consideração em verdade. do Ministério Público do Ministério Público do Ministério Público. Bom, pelo menos agora temos uma resposta para os comerciantes, o prefeito já deu a bandeira branca, a parte branca. Se, caso a justiça da República não termine, a festa de vivência de hoje está na mantida, independente das operações, não é isso? São só as minhas colocações, o senhor presidente. Quero agradecer mais uma vez e tenham todos mais uma vez nessa época e todos com Deus. Muito obrigado.